Olá meus amigos e amigas do canal, convido a todos vocês para assistirem mais um vídeo de nossa viagem Este hotel foi por muito tempo cartão postal da cidade Você que está chegando agora e não é inscrito no canal, faça sua inscrição, dê seu joinha E juntos vamos participar desta etapa de nossa viagem Através desta espetacular varanda, você aprecia uma bela paisagem Vejam o balançar das alas, parecem que estão dançando E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E logo logo é dissipada pelo sol. Tchau. Tchau. E aí eu quero que ele voe. Certo, é isso mesmo que eu queria. O que você deveria? É não. Eu saia a andulinha. É nada. Andulinha não diz a mãe não. Ia. É útil. Aqui encerra o episódio 008.1, primeiro vídeo de nossa estadia aqui em Águas de Lindóia, São Paulo. Agradeço a todos que contribuíram para o crescimento deste canal. Todos são bem-vindos. Convido todos vocês para continuar assistindo no episódio 008.2, Visitando a Cidade. Tchau. Tchau.